Bom dia, hoje é dia 8 de maio de 2020, queria agradecer aí meus inscritos, porque eu já ultrapassei a marca de mil inscritos no canal, então já deve estar chegando a mil e cem, e agora vamos para os dois mil inscritos, tá? Antes do vídeo, que eu estou acabando ficando um pouquinho longo, estou até tentando falar um pouquinho mais rápido, mas não está dando, é muita coisa interessante para falar, então acaba ficando um vídeo um pouco mais comprido, tá? Mas antes disso, já peço que se inscreva no canal, tá? E já dê seu like e compartilha ao máximo possível, então bora para o vídeo. Então vamos para o vídeo. Esse daqui vai ser o primeiro vídeo, na verdade o primeiro livro, que foi indicado aqui no meu canal. Então um amigo que eu conheci no Twitter, depois ele se inscreveu no canal aqui do YouTube, chama Vinícius Mariano, e ele, nesse livro aqui, que está aqui, é Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre garantismo penal e criminalidade no Brasil. Eles foram feitos por dois autores, o Diego Pesce e Leonardo Giardin, acho que se pronuncia dessa forma, tá? Então eles desenvolvem aqui uma dura análise sobre os torpes caminhos ideológicos, né, que lançaram o Brasil no caos criminal. Ele foi escrito, esse livro, em 2016, então naquela época eu acho que todo mundo lembra que teve 60 mil homicídios no Brasil, né? Uma taxa simplesmente absurda. Então os dois autores, eles são promotores de justiça, tá, do estado do Rio Grande do Sul. Na apresentação do livro, eu já conto duas histórias de latrocínio, né, que são, obviamente, histórias reais, mas foram acontecidas, né, com a editora do livro, a Marcia Xavier de Brito, e o co-editor da obra, que é o Carlos Eduardo Bertuolo. Então são pessoas que sofreram a violência, né, chamados vítimas, né, vítimas da sociedade. Já no prefácio de Percival Pugina, há uma introdução, que eu achei simplesmente magistral do tema, que será abordado, né, aqui no vídeo e no livro, claro, e o mesmo percebe a absoluta honestidade, vai, intelectual, dos autores, tá, e um compromisso que eles têm com o bem da sociedade. Eu vou fazer uma importante aqui citação, na íntegra, né, do que Percival, ele escreveu em dezembro de 2016, tá, e isso tá na página 16. A bandidolatria aposta no caos da segurança pública como o berçário de sua utopia. Por isso, não hesita em reprimir a atividade policial, em ser a favor do desarmamento da população, contra a construção de novos presídios e hospitais psiquiátricos, contra a pena de prisão e contra a redução da maioridade penal, contra a prisão após condenação de segunda instância, e tem verdadeira devoção pelo sistema recursal do processo, do nosso processo penal, tá. Isso aqui é bem enfático, porque são tudo coisas que acontecem, e a gente tá vendo aí o problema, principalmente, com a prisão em segunda instância, né, que agora não pode mais, né, ainda na época, ainda tava em discussão, tá. Então, o livro, ele tá dividido em duas partes. Na primeira, quem escreve é o Diego Pesce, e a segunda, o outro autor, tá, o Leonardo Giardin. Então, claro, como eu faço em todos os meus vídeos, né, a intenção não é resumir ou mastigar os conceitos do livro pra vocês, e sim instigar a curiosidade pra que vocês comprem e leiam os livros, tá. Então, a primeira parte, ele começa com os crimes ocorridos, na data de 25 de agosto de 2016, eu vou mais citar essa parte dos crimes, e o resto vocês ficam por conta própria, lendo o livro. E esse crime saiu numa edição do Jornal do Correio do Povo, do Rio Grande do Sul. Lá ele relata um homicídio que foi perpetrado por Tiago de Oliveira, da Silva, que ele deu um tiro numa mulher que buscava sua filha na escola. Quer dizer, esse bandido, ele se entregou no dia seguinte ao homicídio e ele assumiu o crime. Depois, o autor, ele passa a contar a ficha corrida desse pobre coitadinho da sociedade. Bem, eu acho que todo mundo conhece essa história muito bem. A gente ouve esse tipo de história praticamente todo santo dia, né. Então, é uma ficha gigantesca, que ele começou quando tinha 17 anos, teve diversas passagens pela polícia, pelos presídios, tá, diversos crimes, diversas fugas, e diversos benefícios, né, que ele teve nesses últimos, nesse caso dele, né, que ele cometeu esse crime com 30 anos, nesses 13 anos que ele teve de vida criminosa, tá, que faz parte da nossa justiça, né, da nossa justiça brasileira. Mas o que deixa tudo isso aqui realmente revoltante é que antes que ele cometeu esse homicídio no dia 25, de agosto de 2016, era o sétimo assalto que ele fazia no mesmo dia, tá. Então, ele já havia feito, e já havia feito dois anos antes, a mesma coisa. E ele tinha sido preso exatamente por fazer esses roubos, assim, em sequência, tá, esses roubos em série. Mas ele foi solto em 2016, pelo indulto de Natal de 2015, e ainda não havia sido julgado, né, por aqueles roubos que ele foi preso no ano anterior. E aí, obviamente, ele chega, e ainda, até mesmo a conclusão desse livro, ainda ele não foi julgado por isso, tá. E já na segunda parte do livro, vou citar rapidamente, né, um magnífico caso, já que tá na página judicial, sobre um estuprador, quanto mais, olha só, tá. E que por falta de vaga no presídio, o juiz deixou no regime aberto, e durante esse período, de novo, vítima da sociedade, né, como eles gostam de dizer, estuprou muito, estuprou muito mais gente, né. Então, são casos que a gente conhece muito bem, eu acho que é uma maravilha, né, da hipogresia progressista, né, que todos nós, infelizmente, temos que ver e aturar todos os dias, tá. Então, eu acho, sinceramente, que esse livro é muito bom, ele causa uma revolta, mas é uma revolta por causa da nossa realidade, eu acho que, e também isso deve fazer, nos deve fazer tentar mudar de alguma forma, eu acho que é o que a gente tá tentando fazer. É, certamente, mais um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, pra enxergar o quanto errado estão essas ideias, tá, e que muitos não têm a mínima noção, sabe, muitas pessoas defendem, defendem certas ideias e não percebem, né, é que nem o Antônio Grant, ele sempre disse, né, na verdade, ele que tem o maior conceito disso daí, que as pessoas iam passar a ser socialistas sem ter a mínima ideia disso, e como é que é feito esse processo, né, mas pra gente, em diversos livros, a gente vai explicando melhor sobre isso, mas eles vão incutindo alguns conceitos, e a pessoa acha que ele tem um conceito próprio, a ideia própria, de que aquilo que eles estão passando pra ele, foi ele que criou, então, por exemplo, que nem a noção do aborto, tem um monte de gente, como que começa? Primeiro começa em um tipo de caso, entendeu? Ah, então, um caso de estupro, no caso de perigo da mãe falecesse, entendeu? Então, começa com coisas assim que a pessoa fala, poxa, entre o bebê e a mãe, né, então, claro, né, vão tentar salvar a mãe, porque, de repente, pode morrer os dois, né, então, ah, num caso desse assim, é válido ter a cessão do aborto. Bem, mas quem disse que os médicos podem ter certeza absoluta de que aquilo vai ocorrer, pelo menos é a forma que eu penso, né? Eu, como católico seguidor, eu discordo de todo tipo de aborto provocado, né? De todos, inclusive daícia da mãe, inclusive casos de estupro, em todos os tipos de casos. Eu acho que a vida tem muito mais importância do que qualquer outra coisa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que confiar, realmente, nos designos de Deus e ver o que acontece. Aí as pessoas podem falar, ah, mas é fácil pra você, né, porque você nunca passou por isso. Eu entendo, eu entendo essas pessoas, né, mas eu conheço muitos casos, né, muitos casos relatados de pessoas que não abortaram, de mulheres que não abortaram, e ficaram muito mais do que satisfeitas depois, absolutamente completas, entendeu? Pessoas inteiramente completas. Como a gente vê diversos outros relatos das pessoas, das mulheres que abortaram e tiveram seríssimos casos de ansiedade, de doenças, etc. Então, é assim que começa, sabe? Então, ele vai tendo uma exceção, depois outra, depois outra. Agora, o Supremo tá, mais uma vez, legislando, né, e já quer colocar mais uma exceção, que é o caso do Zika vírus, aí fala, poxa, mas a criança vai nascer com microcefalia, etc, né? Tá, então, vamos matar. Então, vamos matar, né, já que ela tem uma doença, vamos matar logo. Que nem tem um país na Europa que simplesmente não tem mais caso de síndrome de Hidalgo, porque as mães, quando descobrem, eu acho que é o terceiro ou quarto mês, vai e aborta, né, porque lá é permitido, nesse país em específico, abortar até o nono mês, e alguns países já falam sobre pós-aborto. Quer dizer, abortar depois que a criança nasceu até duas semanas. Então, olha pra onde as coisas vão. Então, entra devagarzinho, e depois a coisa vai aumentando, tá? Vou falar aqui três significados rápidos, né, de algumas palavras, pra gente tentar melhorar um pouquinho o vocabulário daqueles, obviamente, que não sabem. Então, o primeiro é o democídio, que tá no próprio título do livro, né, que é um neologismo definido como um assassinato de qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, por parte do governo, né, então, no nosso caso, isso aqui fica bem claro, porque ele colocou democídio, tá? A segunda palavra é elucubração, que significa meditação, reflexão profunda, estudo laborioso, trabalho intelectual, tá? E um outro conceito que é muito importante, que é alteridade, que é a concepção que parte do pressuposto básico, de que todo ser humano social interage e é interdependente dos outros, tá? Assim como um dos antropólicos e antissociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro, tá? Esse conceito é bem importante, ele vai aparecer diversas vezes aqui no livro. O outro ponto que eu acho muito interessante, que ele cita autores, assim, de extrema relevância, né, de importância muito grande, que nem Theodore Darinpo, Roger Scroton e Olavo de Carvalho, tá? Então, eles são realmente pessoas, são dois autores conservadores, promotores conservadores, o que hoje, infelizmente, a gente sabe na justiça, é uma coisa, infelizmente, rara, né, por causa exatamente do sistema educacional que nós temos de todas as faculdades e universidades, tá? Então, esse aqui é o livro, então, essa aqui é a dica que eu dou hoje pra vocês, tá? Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, por favor, dê o seu like ou o seu dislike, nesse caso, eu sempre peço pra informar qual é o motivo, pra eu tentar melhorar aqui a qualidade dos meus vídeos, tá? Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, divulguem ao máximo, por favor, o meu canal, e que Deus abençoe a todos vocês, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus